Ela reside na chácara alvorada. Ela disse que saiu durante a noite, porque estava trabalhando e uma pessoa foi na igreja, no culto da igreja. Quando ela voltou, percebeu que a sua casa estava arrombada. Do local levaram um aparelho de som, ou melhor, um videocassete Mitsubishi e um aparelhinho de som também, um gravador CCE. Levaram isso aí e tiraram o time. A polícia também procurou, mas dado o momento da ocorrência, o tempo da ocorrência e o tempo de ser chamada a polícia, não constatou aí quem foram os autores ou o autor. Também será investigado. Agora eu falo a você, se aparecer alguém aí do bairro oferecendo videocassete Mitsubishi, aparelho de som, gravador CCE, fique esperto, hein? Não vai comprando o que eu sempre digo. Entre em contato com a polícia, entre em contato com a delegacia, procure saber se não é furtado, pergunte da pessoa de quem comprou, peça nota fiscal, peça identidade, porque se você comprar uma coisa furtada, você vai responder, com certeza. E se você souber desse arrombamento também, se souber quem é, dá uma ligadinha, mesmo que for anônimo, lá para a polícia civil no 147.